E aí galera, aqui quem fala é o Deathweaver, trazendo mais um vídeo para o canal, e dessa vez com uma lista de MMORPGs leves para você jogar, caso você tenha um PC fraco, não fraco tipo esse aqui, aí já é sacanagem né, eu digo, fraco meia boca, saca? Aquele PC que você ganhou da tua tia quando você fez 15 anos, ou então aquele PC em promoção nas casas Bahia, tipo, compra esse PC e ganhe duas almofadas, os famosos computadores do milhão. Chegou um novo computador do milhão, trazendo muitas novidades. Tá vai, chega de zoeira, saca só, como cada MMORPG que for mostrar nesse vídeo tem o seu próprio requerimento de sistema, eu deixei a informação no que você precisa para rodar cada um deles estampado na tela quando eu estiver falando do game. Então não marca bobeira e verifica se o teu PC atende os requerimentos mínimos, beleza? Olha lá hein. Tá então, chega de enrolação e bora para a lista. A nossa lista começa com um simpático jogo chamado Wackful, um MMORPG tático baseado em turnos. O combate de Wackful é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado de hoje em dia, porém, muito comum da época aí dos anos 90 e 2000, onde a gente tinha uma porrada de jogo com esse estilo de combate. De cabeça, sim, eu lembro do Final Fantasy Tactics, no Disgaea, Tactics Ogre e também do The Banner Saga, né? Que esse aí é o mais recente, né? O combate de Wackful pode parecer bem lento e tedioso para os padrões de MMORPG atuais, mas é apenas um estilo de frente de jogo, caras. Que atrai bastante o pessoal que gosta de jogadas táticas. Pra você ter uma ideia, não depende do quão bom você é no jogo, né? Tipo, controlar o teu personagem, usar as habilidades e cooldowns no momento certo, mas sim, o que importa é que você pense e use estratégia pra você se sobressair nas lutas, tanto em PvE quanto PvP. Um ponto bastante positivo de combate baseado em turnos é que mesmo que você tenha uma internet muito ruim, você não vai ser prejudicado. Até porque você tem tempo suficiente pra fazer os seus movimentos e escolher os seus golpes, totalmente diferente dos MMORPGs com combate em tempo real. E pra não ser super chato as partidas de PvP, o jogo encoraja os jogadores dando bônus caso você faça uma jogada mais rapidamente. Se finalizar sua jogada em menos de 20 segundos, ganha um bônus de dano. Se finalizar em menos de 10 segundos, além do bônus de dano, também ganha um bônus de iniciativa pra turnos seguintes. E falando agora sobre as classes, Wakful é aquele jogo que mistura raça e classe, meio que transformando a criação de personagem mais com um tipo de seleção de herói. No caso aí, nós temos atualmente 18 personagens diferentes pra você jogar. Sendo eles... E parece até que eu falei meio que egípcio, grego agora né, mas é porque esse é o nome dos personagens que você pode escolher. Cada um deles representa aí uma classe diferente com habilidades distintas. Tem desde arqueiros até magos temporais, por exemplo. Wakful conta também com várias profissões de coleta e artesanato, como caçador, herborista, lenhador, até marceneiro, padeiro e alfaiate. Se vocês tiverem mais interesse em Wakful, eu posso gravar um vídeo só dele, mostrando bastante coisa sobre esse jogo. Mas escreve nos comentários aí embaixo pedindo, beleza? Senão não tem como eu saber se vocês querem ou não. Enfim, se você ficou interessado em Wakful, eu deixei na descrição do vídeo o link do site pra você baixar e começar a jogar agora, beleza? Continuando com a lista, vamos com Poké One. Um MMORPG de Pokémon que tá sendo desenvolvido por fãs da franquia. E daí você já pensa, feito por fã? Xiii, isso é lixo. Caras, sendo bem sincero com vocês. Apesar de não ser oficial da Game Freak, o jogo promete e é muito bom. Eu mesmo tô jogando Pokémon de vez em quando. E é de longe a melhor experiência com o jogo de Pokémon que eu já tive. A equipe que tá desenvolvendo tá fazendo um trabalho incrível. Eles tão criando todas as regiões da saga do Pokémon. Começando pelo continente de Kanto, né? Que foi aí da primeira geração e já tá pronto. E também tem a de Jotô, que é da segunda geração e também tá pronto. E já tão trabalhando em uma região diferente, que pelo que parece é o Nova. O continente da quinta geração. Como vocês podem ver pelo vídeo, é um jogo de Pokémon com o mesmo estilo gráfico e de câmera de Pokémon Black White. Porém, em alta definição e com sprites bem desenhados. Durante o combate, entretanto, a gente se surpreende porque eles fizeram algo nos moldes de Pokémon Stadium. Ou seja, batalhas em 3D usando uma câmera panorâmica, com animações do Pokémon e de seus ataques. Falando agora sobre a gameplay, ela é idêntica à dos jogos da franquia oficial Pokémon. Ou seja, por turnos. Cada Pokémon tem o seu turno de ataque, onde você vai escolher os golpes pra atacar os pokémons adversários. E já que a gente tá falando do Pokémon nessa lista, significa que ele é um MMORPG, né? E como tudo bom é um MMORPG, ele é um jogo multijogador online. Com sistemas que permitem interação de jogador a jogador. Por exemplo, é possível trocar pokémons com outras pessoas, chamar pra um duelo, criar e participar de guildas, adicionar amigos, convidar o seu amigo pra jogar junto com você contra líderes de ginásio e por aí vai. Pra galera que curte pokémon, pode ficar sussa que eles espalharam muito bem os respawns dos pokémons. Você pode encontrar tanto pokémons da primeira geração, como de várias outras espalhadas pelos mapas do jogo. E é lógico que você não vai achar um Articuno no matinho em cima de pallet, né? Mas foi bem diversificado pra fazer com que os players não se cansem dos mesmos pokémons. Tipo, entrar numa caverna e encontrar 10 bilhões de zubats. Pokémon é um jogo feito por fãs, pra fãs de pokémon. Tem uma loja de cash que vende em loot box, mas nelas vem apenas itens cosméticos ou coisas que você mesmo compra com o teu dinheiro no jogo aí nos mercados. Entretanto, pra você baixar esse jogo, é um pouquinho complicado. Eu gravei um outro vídeo falando mais sobre o pokémon e também mostro o passo a passo de como você baixa e cria tua conta. Então eu vou deixar o link pra esse vídeo aqui embaixo na descrição, beleza? Um dos dinossauros do gênero MMORPG, Ragnarok Online não podia ficar de fora dessa lista, né? Pô, com alegria, isada. Se você morou numa caverna nos últimos 20 anos e não faz ideia que jogo é esse, Ragnarok Online é um MMORPG com câmera isométrica, lançado lá atrás em 2002. Ele fez um sucesso monstruoso no mundo inteiro, sendo lançado inicialmente na Coreia do Sul em 2002, indo pra China, Tailândia, Japão, Filipinas, Estados Unidos e Canadá em 2003 e chegando em 2004 aqui no Brasilzão, através da publisher Level Up Games. Ragnarok Online trouxe um sistema de classe bastante único pra época aí que foi lançado, inclusive sendo copiado, quer dizer, inspirado pra vários outros MMORPGs que virão depois. Em Ragnarok, todos começam com a mesma classe, no caso, o aprendiz. E como o próprio nome diz, aprendiz não sabe porra nenhuma. Por isso que ele tá aprendendo, né? Então o jogo aproveita pra te ensinar as mecânicas básicas, pra você não ficar boiando. Upando seu job level até o 10, você pode escolher uma das classes iniciais, que se dividem em Spadachim, Mago, Arqueiro, Mercador, Gatuno, Noviço e Taikon. Cada uma dessas classes iniciais pode evoluir pra até duas classes avançadas, chamadas de classe 2. Spadachim, por exemplo, pode evoluir pra Cavaleiro ou então Templário. Cada uma dessas classes 2 ainda pode evoluir mais uma vez, atingindo a chamada Transclasse. Usando aí o mesmo exemplo, vai. O Cavaleiro evolui pra Lorde, enquanto que um Templário evolui pra Paladino. E como se não bastasse, as Transclasses ainda podem evoluir uma última vez, pra chamada Classe 3. Um Lorde evolui pra Cavaleiro Rúnico, enquanto que um Paladino vira um Guardião Real. Eu sei que é bem confuso, então eu deixei na tela uma imagem que exemplifica bastante sistema de classe pra vocês. A Gnarrok permite também que você desenvolva uma build bem única através do sistema de atributos, habilidades, cartas e aprimoramento de equipamento. Ou seja, além de todas aquelas classes que eu falei pra vocês, ainda é possível criar builds diferentes pra cada uma delas. Apesar de ser bastante antigo, Ragnarok Online ainda tá nativa. Se você ficou interessado, eu deixei o link pro site do Brasil Ragnarok Online na descrição do vídeo. Runescape é um dos MMORPGs mais famosos dessa lista. O jogo foi desenvolvido pela JGX em 2001 e ganhou o mundo, sendo inclusive reconhecido pelo Guinness World Records, como o mais populado e mais atualizado MMORPG grátis. Porém, eu vou falar aqui sobre o tal do Old School Runescape, uma cópia praticamente idêntica ao jogo original no ano de 2007, mas que foi lançado em 2013. Ficou meio complicado isso, né? Olha só, Old School Runescape foi lançado em 2013. Ponto. Porém, esse jogo é uma cópia do Runescape do ano de 2007. Ah, mas por que criar uma cópia da versão antiga do jogo? Não seria melhor deixar toda a equipe trabalhando no Runescape atual, apelidado aí de Runescape 3? E a resposta é não. Basicamente, o Old School Runescape é um jogo pro pessoal que tem aquele sentimento de nostalgia, que gostava de como o jogo era antigamente, que não gostou das atualizações e do rumo que o Runescape 3 levou. As principais diferenças entre esses dois títulos é nos gráficos, onde o Old School Runescape traz os gráficos antigões do jogo, tipo, tudo quadrado, bem old mesmo. Há também diferença significativa na gameplay e no combate, além da dificuldade do Old School Runescape ser muito maior do que a do Runescape 3 atual. Pensa nisso como o que a Blizzard tá fazendo com o World of Warcraft. O jogo base, Battle for Azeroth, vai continuar ganhando atualizações, e espero eu, novas expansões. Enquanto que eles vão lançar esse ano ainda um, entre aspas, novo World of Warcraft, baseado aí na versão de 2004 do jogo. E se acontecer igual acontece com o Runescape, o World of Warcraft Classic terá muito mais jogadores. Se liga nesse gráfico, caras. A linha azul é o Old School Runescape, a linha amarela é o Runescape 3. Atualmente, o Old School tem três vezes mais jogadores que a versão atualizada. Old School Runescape se destaca por ser um MMORPG que tá em constante crescimento, tanto em novos conteúdos, quanto em jogadores ativos. O jogo tem PvP pra todo tipo de jogador, desde o mais casual até a galera hardcore. O PvE também não fica de fora, tendo muito conteúdo pra você explorar, e inclusive, tendo uma dificuldade bem elevada. Que é aí um dos pontos que fazem tantos jogadores virem pro Old School Runescape. Além disso, a economia do jogo é ditada pelos próprios jogadores. E pode ficar tranquilão, porque o jogo não tem nenhum sistema ou itens pay-to-win. Enfim, se você ficou interessado em Old School Runescape, eu deixei na descrição do vídeo o link do site pra você baixar e começar a jogar agora, beleza? Uma lista de MMORPG leve pra PC fraco, não tem como deixar esse jogo de fora, né? Tibia é um MMORPG 2D de mundo aberto lançado em 97, por uma pequena empresa alemã. E se liga, caras, 1997, época que os MMORPGs começaram a deslanchar no mercado. E foi graças ao Tibia, e ao Ultimo Online, que esse gênero ganhou tanta popularidade nos anos seguintes. Tibia é um dos MMORPGs mais antigos, ainda a ser atualizado com novos conteúdos. O que por si só já é uma realidade. Tem jogo aí que lançou em 2014 e já morreu. Mas o Tibão tá de pé firme e forte. O jogo traz gráficos extremamente simples, que rodam em praticamente qualquer coisa. A gameplay do jogo foi sendo alterada durante os anos, e hoje em dia traz bastante facilidade, graças às macros e às binds. Além de poder atacar usando o Battle List, coisa que não era possível no começo do jogo. Em Tibia você tem 4 diferentes classes, sendo que cada uma tem suas próprias habilidades e estilo de jogo diferentes. As classes são Knight, também conhecida por Kina pelos BRs, que aí no caso é a classe da porradaria a curta distância, o guerreiro das frentes de combate. O cara que vai tancar monstros e garantir que o grupo não seja morto. A segunda classe é o Paladin, que é o arqueiro sagrado do jogo. Você pode escolher inclusive o tipo de flecha que você quer usar, pegando flechas elementais que vão tirar mais dano dependendo da fraqueza elemental do bicho que você for caçar. Druid é o healer do grupo, tem ótimas magias de self-healing, como também pode topar a vida dos seus amigos ou de várias pessoas simultaneamente. Apesar desse forte aspecto de suporte, o druid também tem habilidades ofensivas. E finalmente Sorcerer, é o Mage do Tibia. Tem uma porrada de habilidades mágicas que vão causar dano, além de ter mais experiência com magias do elemento fogo e eletricidade. Diferente da maioria dos MMORPGs, Tibia não tem conteúdo instanciado, no caso dungeons, raids, trials, esse tipo de coisa. Todo o PVA do jogo é feito no próprio mundo, você explora o jogo e encontra cavernas com monstros, ou uma tumba com bichos bem fortes, ou mesmo vai para uma montanha matar dragões. É um jogo literalmente de mundo aberto que prioriza 100% a exploração. Falando de PVP, dependendo do servidor que você escolha, o jogo conta com um PVP aberto, ou seja, você pode atacar qualquer um e também ser atacado, a qualquer momento e em qualquer lugar, excluindo dentro de depósitos e templos das cidades. É importante lembrar também que quando você morre em Tibia, você perde level, skills e também pode perder itens. Apesar de ser o MMORPG mais antigo dessa lista, Tibia ainda está nativa, e se você ficou interessado, eu deixei o link no site na descrição do vídeo. Tá aqui um jogo que poucos conhecem, mas pra quem curte Dragon Ball vai ficar doido. Dragon Ball Online foi lançado em 2010 na Coreia do Sul, chegando em 2011 em Taiwan e Hong Kong. Porém, no final de 2013, eles resolveram cancelar o jogo e fechar todos os servidores ativos. Alguns meses depois, em 2014, Daniels, um usuário da comunidade de DBO, resolveu não deixar um jogo tão querido morrer e conseguiu criar o primeiro servidor private de Dragon Ball Online. E o jogo ganha atualizações pela equipe de Daniels até hoje. Inclusive, eles fazem manutenção pra manter o servidor do jogo rodando sem erros, livrando também o jogo de hackers e bots, apenas como uma comunidade sadia e de fato fã de Dragon Ball. Outro ponto super positivo do DBO Global, comparado ao DBO que já foi fechado, é que a equipe que tá trabalhando no Global, conseguiu traduzir totalmente o jogo pra inglês, o que antes tinha apenas em coreano. E melhor ainda, gurizada, a própria equipe do Daniels fez a tradução do jogo pra português brasileiro, já que ele percebeu que há muitos fãs de Dragon Ball e jogadores de DBO aqui no Brasil. E é por esse tipo de coisa que eu falo, caras. Imagine a verba e os computadores, né, software e hardware, dessas desenvolvedoras monstruosas, enormes, como Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, porém nas mãos de fãs e equipes indie. A gente teria jogos muito, mas muito melhores. E desenvolvedoras que realmente se preocupam com o jogo, e não apenas totalmente com ganhar dinheiro. Uma equipe minúscula, com pouquíssima verba, traduziu o jogo de coreano pra inglês e depois português, porque viu que tem fãs aqui no Brasil. Enquanto isso, várias empresas enormes aí, com uma quantidade absurda de jogadores brasileiros, dão desculpinha que, ah, seria muito difícil, muito trabalhoso, muito gostoso traduzir o jogo pra português, ou mesmo espanhol. Bom, voltando pro Dragon Ball Online. O jogo se passa no ano 1000 da Lorde Dragon Ball, ou seja, 216 anos depois que acabam os eventos de Dragon Ball Z. O vilão atual é Mira, que tenta invadir a Terra com a ajuda do exército de Frieza, e também do esquadrão Red Ribbon. No caso, ela quer voltar no tempo pra conseguir o DNA do Goku, pra assim ficar mais forte. Pulando pra criação de personagem, Debió não tem Ganderlock, o que é muito bom. Além de também ter três raças disponíveis. Humanos, que tem genes tanto de humanos quanto de Saiyajins, se tornando meio que uma raça híbrida, né? Como é o Gohan, por exemplo. Tem também os Namekuseijins e os Majins. Sendo essa última aí a raça do Majin Buu. As classes do jogo tem sistema de evolução, e dependem da raça que você escolheu. Humanos podem ser tanto Martial Artists, como espiritualistas. Cada uma dessas classes pode evoluir pra uma classe avançada. Martial Artists, por exemplo, pode ser um Fighter ou um Swordsman. Enfim, se você ficou interessado no Dragon Ball Online, eu deixei na descrição do vídeo o link do site pra você baixar e começar a jogar agora, beleza? Tá, mas e aí? Algum jogo dessa lista te interessou? Conhece mais alguns jogos leves pra PC que eu não comentei nesse vídeo? Escreve nos comentários pro pessoal ver e jogar também. Ah, e se você for novo por aqui e gostou do vídeo, inscreva-se, cara, porque é de graça. E não esqueça de ativar o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo, beleza? Eu queria agora aproveitar o finalzinho do vídeo pra agradecer a todos os novos apoiadores do canal. Helgard, Vinicius R, Grazevedo, Tornado Khan, Gurizada. Muito obrigado mesmo pela força. Sejam bem-vindos à Família Weaver e tamo junto. Um abraço especial também pro pessoal que ajudou com o Super Chat na última live. O Felipe Araújo, Guilherme Xavier, Caio Lisboa, Caio Barreto e o Jelis. E um muito obrigado do fundo do meu coração a todo mundo aqui que tá ajudando o canal. Seja você pelo Patreon, pelo Padrim, sendo membro, sub aqui no YouTube e ajudando através do Super Chat. E, guys, muito obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu de coração, guys. Enfim, caras, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo e também deixar um comentário aí embaixo que sempre ajuda o canal a dar uma ranqueada. E eu vou ficando por aqui. Desejou a vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.